Campo das Crianças Pisca, pisca pela cidade As asas do avião vão lá no alto Lá no alto, lá no alto As asas do avião vão lá no alto Em cima no céu A buzina do trem faz tchu 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 tchu, tchu 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 A buzina do trem faz tchu 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 Pelo treino todo Os levadores da carreta fazem Uish, 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 uish Os levadores da carreta fazem Uish, 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 pela cidade A ambulância faz A ambulância faz Pela cidade Sendo a bicicleta faz Trim, 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 trim O centro da bicicleta faz Trim, 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 trim Pela cidade Onde foram todas as cores? Espere, eu sei Lá vamos nós A roda do ônibus é rosa, rosa Rosa, rosa, rosa A roda do ônibus é rosa, rosa Pela cidade colorida As portas do ônibus são verde, verde Verde, verde, verde As portas do ônibus são verde, verde Pela cidade colorida O próximo é A buzina A buzina do ônibus é vermelha É vermelha, bem vermelha A buzina do ônibus é vermelha Pela cidade colorida Os limpadores do ônibus são azuis São azuis, são azuis Os limpadores do ônibus são azuis Pela cidade colorida Vamos colorir o ônibus Amarelo O nosso ônibus é amarelo Amarelo, amarelo O nosso ônibus é amarelo Pela cidade colorida Yay! Adoro esse ônibus colorido! Que divertido! Cheau, cheau! Olá, meninos! Sou Eli! É hora de ser mágicos! Preparados? Vamos! Ovos mágicos, ovos mágicos Onde estás? Aqui estamos, aqui estamos Como estás? Magia em meus olhos Mágica corona, mágica corona Onde estás? Aqui estou, aqui estou Como estás? Estou listo para encontrar uma nariz mágica Nariz mágica, nariz mágica Onde estás? Aqui estou, aqui estou Como estás? Puedo oler magia La magia está en el aire Alas mágicas, alas mágicas Onde estás? Mis alas Aqui estamos, aqui estamos Como estás? Puedo volar Yeah! Varita mágica, varita mágica Onde estás? Mi varita mágica Aqui estou, aqui estou Magia para ti Wow! Uno, dos y tres Hada feliz, hada mágica Onde estás? Soy yo! Aqui estou, aqui estou Magia para ti Verdad que foi mágico? Hora de desaparecer Olá! Eu sou a Elis Olha o meu rosto Está todo pintado Eu tenho uma cesta cheia de surpresas para você E elas precisam ser coloridas Você quer me ajudar? Sim! Então vamos lá! Que cor tem o limão? Que cor tem o limão? Amarelo, amarelo O limão é amarelo Igual a estrela Igual ao sol Igual ao girassol Isso é muito bom Que cor tem o morango? Que cor tem o morango? Vermelho, vermelho O morango é vermelho Igual a maçã Igual ao carro Isso está um arraso Igual ao superastro Que cor tem o mirtilo? Que cor tem o mirtilo? Azul, azul O mirtilo é azul Igual ao céu Igual à nuvem Que barato! Então canta em alto Que cor tem o pirulito? Que cor tem o pirulito? Rosa, rosa O pirulito é rosa Igual ao doce Igual ao sorvete Isso é maravilhoso Até parece um sonho Que cor tem o brócolis? Que cor tem o brócolis? Verde, verde O brócolis é verde Igual à folha Igual às árvores Mais uma vez Cante comigo Que cor tem o limão Que cor tem o limão Amarelo, amarelo O limão é amarelo Que cor tem o morango Que cor tem o morango Vermelho, vermelho Morango é vermelho Que cor tem o mitilo Que cor tem o mitilo? Azul, azul O mitilo é azul Que cor tem o pirulito? Que cor tem o pirulito? Rosa, rosa O pirulito é rosa Que cor tem o brócolis? Que cor tem o brócolis? Verde, verde O brócolis é verde Isso é muito divertido Aprender as cores Espero que tenham gostado também Tchau, tchau